Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao segundo passo. O primeiro passo foi esse aqui ó, que vocês estão vendo. Então aqui é a parte 1, vamos aqui para a parte 2. Observe aqui, está direto no bloco, galera, ali está apenas com a tinta, duas demão de tinta, mas se aproximar aqui vocês vão ver que está bem irregular, tá? Olha, do outro lado também, então está tudo nesse padrão, os blocos lá em cima. Olha como ficou a parte A, parte A e parte B, digamos que é parte 1 e parte 2. Olha só, então falta só esse pedaço para a gente finalizar. Finalizou ali, vai ficar tudo parecendo madeira. Logo na sequência, vamos trabalhar nesse muro. Trabalhou nesse muro, tem muita coisa do outro lado também que eu vou estar mostrando para vocês depois. Valeu, então vamos lá para o passo a passo. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, já se inscrever e ativar o sininho. Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente. Vamos lá para o passo a passo. Valeu, galera! Pessoal, vamos iniciar toda a colagem. Já passei argamassa C3. Se você quiser fazer com argamassa C1, pode fazer porque aqui está coberto. Para estar instalando aqui, só encosta na altura que você quer deixar. Eu já cortei de acordo com a minha janela. Então agora é só encostar e pressionar. Olha só, pessoal! Encostou, deu uma leve pressionada, já vai ficar. Já passei massa também na outra placa para adiantar. Olha que toque, galera! Deixa da mesma altura. Vou puxar um pouquinho a escada para a gente fazer aqui mesmo. Com o auxílio de um pedaço de madeira, não tem régua, vai um pedacinho de madeira. Pressiona para que fique tudo da mesma altura e que a massa já cole também. A parte da emenda aqui, deixa eu mostrar. Ela precisa vir e continuar a linha, não pode sair desse padrão. Então, desse lado, galera, passa a massa. Já fiz um corte para que encaixe certinho e fique no nível. Então, só encostar aqui, ó. Vem puxando. Não tem uma marcação na parte de baixo também, até onde tem que ficar. Se estiver de acordo, só pressiona. É isso aí. Vou encostar a próxima placa e vamos dar continuidade. Passa a massa, vem aqui, galera. Olha só. Encosta a placa e já pressiona. Olha só, pessoal. Passa a massa. Não tem segredo. Aqui o processo até o final é o mesmo. Então, passou a massa. Vem aqui, ó. Já encosta a placa e pressiona. Pega a nossa régua improvisada. Pressiona para que fique tudo da mesma altura. Ok. Está da mesma altura. Vamos colocar a placa de baixo. Já passei massa para adiantar. Encosta a placa e pressiona, pessoal. Agora vamos colocar ela para baixo aqui. Puxar para baixo para que fique o espacinho. Já ficou. Vamos pressionar para que fique da mesma altura novamente. Está da mesma altura, beleza. Está no jeito. Vamos dar continuidade. E olha a rapidez, galera. Dá uma olhada aqui, ó. Passei massa. Já venho aqui, já encosto na altura. Encostei na altura da outra placa. Já pressiono. Beleza. Aqui está no jeito. Já passei massa aqui também para adiantar. Olha só. Já passei massa. É só subir aqui e levar na altura que vai ficar. Já pressiona também. Olha que top, galera. Mais um aqui. Observe aí a rapidez, tá? É só girar aqui que tem um lado certo. Para esse lado, galera. Olha só. 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 Agora vamos só alinhar direitinho, pressionando para que fique tudo da mesma altura, tá? Mas a princípio é isso aí. A montagem é muito fácil. A rapidez também é absurda. Rapidinho você consegue fazer uma boa quantidade. Desde que você passe massa em várias placas, quando você vai instalar, é rápido demais. Então agora é só pressionar, usar a régua para estar pressionando. Eu estou com a régua improvisada. É só a gente fazer isso aqui e deixar o espaço aqui certinho. Tem que ficar mais ou menos parecido com esse. Então eu vou puxar a placa para cima e vou pressionar com a régua. Hora de passar massa, pessoal. Então vamos seguir o mesmo processo que fizemos do outro lado. Só vir passando dessa maneira. Vamos esperar secar, vamos lixar e vamos passar mais uma mão. Ficando bom, vamos lixar. Depois vamos vir pintando. Observe aí, ó. Super rápido, hein? Hora de lixar. Lixo é 220, galera. Demorou bastante para secar, porque como está bastante frio aqui. Terminou o lixamento, vamos vir com a Smart Resina. Vamos passar, que aí vai servir como selador. Feito isso, eu vou pintar de laranja para seguir o mesmo padrão dali da frente. Depois eu venho com a cor que eu usei na frente também, tá? Então, vou finalizar aqui o lixamento. Venho com a resina. Depois eu vou vir com laranja. Finalizou a laranja, prepara a tinta e a gente começa a pintar. Olha só, galera. Agora vamos pintar de laranja. Vamos esperar secar e vamos pintar na tonalidade que vai ficar. Pintou na cor madeira, vamos vir com a Smart Resina. Isso para proteger o nosso isopor. Como vocês sabem que eu trabalho sempre com essa tinta, a da Elastement, a Smart, Finite, e o colo da Dry Leve. Essa tinta, ela é antimofo, evita a fissura, diminui a sujidade e impermeabilizante. Aqui dentro, já adicionei um pouquinho, só que tinha um restinho de tinta marrom aqui que eu já tinha feito, mas o processo aqui é para tacar mais marrom. Então, venho aqui com corante. A marca vocês escolhem. Eu não vou passar nenhuma marca aqui, mas sendo corante marrom, vai dar super certo. Hora da pintura. Terminou a pintura, vamos entrar com a nossa Smart Resina. Isso aí para proteger contra chuva e sol. Passou a Smart Resina, está no jeito, pessoal. Está protegido, está bacana. Olha só, o modo de aplicação é super fácil. Com o próprio rolinho, você consegue passar toda a Smart Resina em cima do seu isopor. E olha o resultado final, como ficou top, galera. Não deu tempo de secar. Olha só, eu tinha acabado de passar a Resina. Então, vai secar, vai puxar o brilho. Na parte de cima, eu também vou fazer o forro. Esse foi o motivo que eu não dei uma limpada legal. Essa porta, eu ainda vou lixar ela, vou invernizar para ficar tudo muito chique. Mas, olha a diferença do antes e o depois. E, basicamente, era isso que estava lá, pessoal. Era essa imagem. A diferença é que quando você joga uma tinta por cima do bloco, parece que está mais ou menos. Mas, não estava. Estava, basicamente, igual está aí na foto, tá? A diferença é a tinta. Mas, olha o resultado. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, vocês já vão estar recebendo a notificação aí, automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.